Hoje eu vou invadir a casa da Gil Rodrigues. É triste. Muito triste. Vocês já estavam ficando com saudade das minhas invasões que eu sei. E eu acabei de me mudar. Era pra eu estar o quê? Arrumando essa bagunça, né? Ah, não. Eu tô indo invadir a casa dos outros. Gente, olha essa arminha que eu encontrei aqui na minha casa. Ela ia ser perfeita pra nossa invasão. Fui pedir pro Pedro pra ver se eu podia levar a arminha dele. Não vai ser dessa vez, né? Mas vou levar um gloss. Sempre bom ter um gloss na bolsa. E na invasão de hoje, gente, eu vou dirigindo. E depois de me perder umas sete vezes no caminho, Eu encontrei a casa nova dela, gente. Olha o tamanho dessa casa. Fui tentar pular o muro, quase fui de arrasta pra cima. Mas eu não desisto porque eu vejo um muro. Eu já quero pular. Por sorte, a porta estava aberta. Fico de cara como esse povo rico não tem preocupação com a segurança. Olha o cachorro de segurança, gente. Gente, o bichinho tava sorrindo e tudo pra mim. Aí, minha filha, fui invadir, né? Que é o que eu sei fazer de melhor. Tinha as calcinhas jogadas. Ai, gente, eu mostro mesmo. E essa casa é tão grande que parece um resort. Juro pra vocês. E o vídeo completo saiu lá no meu canal. Corre pra assistir.